oiê tem cheirinho de pão saindo do forno e a receita de hoje é um pão caseiro super fofinho macio e delicioso com uma manteiguinha é irresistível e se você ama um pãozinho então já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito aproveita, passa seu cafezinho e vem comigo aprender mais essa receitinha então vamos dar início aqui pela massa do pão aqui eu tenho fermento seco instantâneo que você também pode utilizar caso você queira o fermento fresco biológico eu até prefiro o fermento fresco biológico, eu gosto muito de utilizar ele mas hoje eu não encontrei, então eu estou utilizando aqui o fermento seco porém o fermento seco a gente precisa hidratar ele, porque ele é a mesma coisa do que o fermento biológico a diferença é que ele é desidratado, então é o mesmo produto só que desidratado, então ele vai perder a água então o que eu vou fazer aqui? se eu colocar esse fermento misturado diretamente na farinha e misturar na mão, sovar na mão a gente percebe que ele não fica tão distribuído uniformemente na massa e aí vai atrapalhar a sua fermentação então para que isso não aconteça, se você for fazer a sua massa na mão é sempre interessante você primeiro hidratar esse fermento ele vai novamente ficar uma pastinha e aí sim você mistura com o restante dos ingredientes caso você vá fazer a sua massa na macera, não há essa necessidade você vai colocar ele direto junto na macera com o restante dos ingredientes porque é um processo mecânico, onde daí consegue dissolver melhor e uniformemente o fermento agora na mão é necessário que você hidrate antes, tá bom? para evitar que ele não dissolva completamente aqui eu tenho a água que eu vou utilizar na receita e aí eu vou utilizar essa mesma água um pouquinho, né? que é a mesma quantidade que eu vou usar na receita, vou tirar dela aqui somente para hidratar esse fermento então eu vou colocar aqui um pouco da água o suficiente para que eu hidrate só e dissolva essa água aqui está levemente morna só para eu conseguir dissolver esse fermento bem morninha, não quero que você aqueça essa água e deixe ela quente, tá bom? é levemente morna então agora eu só vou dissolver aqui o fermento certifique que ele se dissolveu totalmente e uma vez que ele dissolveu, aí eu posso já utilizar ele aqui na receita bom, hidratei então o meu fermento, agora eu vou dar sequência aqui na massa eu vou fazer essa massa aqui na minha batedeira a minha batedeira é uma batedeira da KitchenAid, então é uma batedeira um pouco mais resistente mas eu não aconselho que você faça a massa se você for fazer todo dia, né? então eu vou fazer para vender, por exemplo, esse pão o ideal é que você utilize uma maceira porque a batedeira ela acaba não aguentando caso você resolva fazer diariamente pães nela, tá bom? porque ela não é para isso, né? de vez em quando, esporadicamente, ok mas todo dia você pode correr o risco de acabar quebrando a sua batedeira então aí nesse caso uma maceira seria o ideal ou se você no começo não tem dinheiro para investir aí você vai fazer esse processo na mão que dá super certo, tá? dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá super certo você consegue um resultado ótimo também, tá bom? então vamos lá então aqui na batedeira eu vou colocar a farinha de trigo estou utilizando aqui a farinha de trigo da rosa branca da marca da rosa branca, eu gosto muito leite em pó sal e açúcar refinado vou misturar aqui com uma colher esses ingredientes aqui primeiramente e se você fosse fazer na mão seria esse mesmo processo, tá? hidrata o fermento aí mistura os ingredientes secos é a mesma ordem vou colocar aqui o fermento já hidratado e por último eu estou utilizando aqui manteiga em temperatura ambiente você pode também se desejar substituir pela margarina, tá bom? mas a manteiga ela sempre traz um resultado muito melhor até porque a manteiga é de origem animal e a margarina vegetal então são produtos diferentes bom, então agora aqui eu vou colocar o batedor de gancho que é esse batedor aqui, tá? próprio para bater massas mais pesadas e agora eu vou ligar aqui a batedeira e vou adicionando a água aqui aos poucos até dar o ponto aqui da minha massa vamos lá? bati minha massa aqui na batedeira por aproximadamente uns 8 minutinhos até ela ficar bem lisa e homogênea se você for fazer na mão você pode sovar ela aí por uns 15 minutinhos, tá? até ela chegar nessa mesma consistência observe que ela está bem sequinha estou pegando nela ela não está grudenta ela está úmida mas não está grudenta eu consigo trabalhar com ela tranquilamente então agora a gente vai para a segunda parte dela tirei então a massa da batedeira olha que massa linda que massa gostosa de se trabalhar olha isso olha como ela fica lisinha e linda bom, agora o que eu vou fazer eu vou colocar essa massa para descansar é aproximadamente 20 a 25 minutinhos mas esse tempo não é regra porque o que vai determinar é a temperatura, né? é ambiente da sua cozinha então pode ser que seja um dia muito quente e ela cresça mais rápido pode ser que seja um dia mais frio e ela demora um pouco mais para crescer o que eu preciso é que ela dobre de volume então vou colocar um saquinho aqui e aí eu sempre indico que você deixe essa massa descansar dentro do microondas ou dentro do seu forno desligado então a gente vai criar uma estufinha, né? como se fosse uma estufa caseira e aí ela cresce mais rápido então coloca dentro do microondas ou do forno desligado, tá? até ela então dobrar de volume e aí a gente dá sequência aqui na receita passou-se 30 minutos e olha só como essa massa cresceu tá linda, 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 linda agora eu vou tirar essa massa daqui e vou fazer a modelagem dela vou pesar aqui e agora eu vou abrir essa massa num formato aqui, ó meio que retangular, tá? então com a ajuda da mão aqui, ó não precisa nem do rolo eu só vou esticando essa massa ó, eu abri aqui aproximadamente só pra você ter uma ideia 17 centímetros, né? aqui de largura por 30 aqui de comprimento então agora o que eu vou fazer? eu vou pegar, começar a enrolar essa massa e aqui é muito importante que cada vez que você enrolar você aperte bem para dentro, ó então vem apertando, ó puxando e apertando bem tensionando bem a massa, tá? aqui, quando chegar no feixe aqui eu vou apertar bem para unir bem aqui a massa também e vai ficar assim aqui eu tenho uma assadeira que é uma assadeira própria para bolo de pão de forma ela tem a medida de 10 centímetros de largura por 23 de comprimento e 9 centímetros de altura então eu vou untar essa assadeira com desmoldante e vou colocar a minha massa assim eu vou encaixar essa massa aqui na lateral da forma, tá? aqui com o restante da massa eu dividi em 200 gramas cada e vou modelar ela em outro tamanho de assadeira vou fazer da mesma forma vou abrir a massa aqui no formato retangular aqui eu tenho essa forminha forneável que ela tem a medida de 5 centímetros de altura por 8 centímetros aqui de largura por 19 centímetros de comprimento, tá? também acha fácil ir em lojas de confeitaria e aí aqui também é a mesma coisa eu vou colocar o meu pãozinho aqui na lateral vai ficar assim dessa forma e agora então vou cobrir também e colocar para crescer até dobrar de volume bom, então meus pãozinhos já cresceram já dobraram de volume olha só levou aproximadamente 40 minutos, tá? para poder crescer assim mas como eu falei vai depender muito da temperatura do seu ambiente do dia aí que tiver tá bom? se tiver muito calor muito frio enfim agora o que eu vou fazer? eu vou levar os pãezinhos ao forno já pré-aquecido a 180 graus eu não vou pincelar com gema nada eu vou levar ele assim mesmo mas caso você deseje você pode pincelar a gema aqui por cima agora tá bom? então agora vamos levar no forno até crescer mais um pouquinho né? dourar bem aqui toda a superfície aproximadamente uns 30 minutinhos também mas pode variar esse tempo e aí eu vou mostrando para você vamos lá? e olha esse pãozinho que coisa mais linda e deliciosa olha aqui os mini pãozinhos também como eles ficaram fofos aqui na forminha e aqui o que vai acontecer? assim que ele dourar você vai tirar ele imediatamente da assadeira tá? desenforme ele desenforma super facinho porque passamos desmoldante né? e o ideal é que você deixe ele esfriar assim ó tá vendo? de pezinho para não criar vapor se você deixar ele esfriar na forma ele vai criar um vapor e vai passar toda a umidade para o pão tá bom? então o ideal é que você não deixe esfriar na assadeira agora né? vamos cortar para ver como que está essa maravilha por dentro esse pãozinho aquele bem gostosinho bem facinho para a gente tomar aí com um cafezinho né? passar uma manteiguinha no café da manhã no café da tarde enfim a hora que você quiser porque não tem hora para comer um pão quentinho não é mesmo? e olha o resultado deste pãozinho super fofinho a massa bem macia ai é delicioso e para ficar assim eu aconselho você a manter ele depois de frio né? embaladinho dentro de um saquinho bem fechadinho por até 4 dias em temperatura ambiente e eu vou dar uma dica que eu adoro fazer com esse pãozinho que é tipo um misto quente sabe? então eu pego o pãozinho corto em fatias passo uma manteiguinha nele e ai eu levo para a frigideira para dourar dos dois lados assim que dourou eu coloco uma fatia de queijo ai gente isso é uma perdição eu adoro fazer esse pãozinho aqui em casa porque o resultado dele é muito bom ele é bem macio e muito saboroso inclusive essa receita eu aprendi com um grande amigo meu o chefe Eduardo Beltrame eu espero que você tenha gostado deixa aqui nos comentários o que você achou e sugestões para os próximos vídeos e também compartilha comigo quando você fizer essa receitinha tá? a gente espera então próxima terça-feira às 18 horas um beijo e até mais até mais um beijo e aí